É isso aí rapaziada, BR040 ainda, sentido Belo Horizonte, acho que deve faltar uns 50km para nós chegarmos em Belo Horizonte São 3 e 15 da tarde, hoje eu acho que é sexta-feira E nós estamos por carro, um pouco de fome, um pouco cansado, mas é isso né, eu venho tirando sem parar rapaziada, só parando para bater e esticar as pernas Diretão, e ir dormir né, que é de ler Se você quiser ir para Brasília é só fazer o retorno e pegar sentido contrário Ribeirinho Turbano Esse aqui deve ser Governador Valadares Eu acho que sim Será que eu tomei muito ali, parece que o lado era 50km? É não, é... Ribeirão das neves Ribeirão das neves ou neves, alguma coisa assim Estava ali o almo neves Ou é neves né, não sei A gente passa rápido, as placas é pequeno Passa meu patrão, você quer pressão né Ainda na 040 rapaziada Eu quero ver, né Que coisa está comenta A punta do engano A punta do engano Aqui foi A CIDADE NO BRASIL Aqui no perímetro urbano Tem carro pra caramba Não dá pra ser Ter que dar oitenta ou oitenta Ribeirão das Neves Nós estamos em Ribeirão das Neves Agora são 3h24 da tarde 3h24 da tarde Faltando 594 caindo Acho que quando pegar Fernandes dá pra dar uma adiantada A CIDADE NO BRASIL Chegamos em Contagem Minas Gerais Rapaziada do rumo de viajar só Que eu falava pra você dar um sono Você não conversa, não faz nada Dá um sono Você tá doido Maravilha do rumo de viajar e hen Essa velona cabulosa aqui Eu não lembro ter passado aqui rapaziada Só se eu não preste atenção né Mas eu passei sim Deixa eu passar esse trucho aqui agora Vamos lá Deixa o centro de contagem Vai sentindo Betinho A saída 526 vai pra Betinho Depois desse posto aqui Um hotel Hotel Ibs O famoso hotel Ibs Levanta o pulpo que a senhora tá doendo Agora nós pegamos sentido Betinho Pro que a movimenta de boca Caramba hein Meu dia Vai dar de 60km por hora Vai lá na frente Passou Não passei aqui não Vamos mais pra frente É isso que eu tô lembrado Eu tô lembrado Eu tô lembrado Eu tô lembrado Olha o radar Olha o radar Chegamos hein Betinho Chegamos hein Betinho E eu tô com fome rapaziada Você tá doendo Tô o dia inteiro sem comer nada Não gosto de comer Porque eu tenho medo de barriga Essas coisas Que é foda Comida de estrada Comida de estrada Sabe como que é E aí E aí Vamos lá. Betim, Minas Gerais. Cidade bem movimentada, né? Deve ser grande também. Eu acho que Betim, Belo Horizonte, Governo do Valadares já é uma cidade mais desenvolvida, né? Tem que ficar espeto com os radars aqui, hein? Tem demais. Vamos lá daí com o trânsito, né, rapaziada? A gente não conhece o jeito das pessoas dirigirem pra cá. Então tem que tomar cuidado com isso. Na cautela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pegando fogo. Um sono, rapaziada. Abri na boca toda hora. Abri a viseira aqui pro vento bater na cara. Melhor fechar, vai que bate alguma coisa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que depois daqui nós já pegamos o Fernão Dias A CIDADE NO BRASIL É rapaziada, estamos saindo aqui de Betim já Vou pegar o Fernão Dias daqui a pouco Olha o radar BR Fernão Dias 381 São Paulo Vamos de margem Esse pistinho pra cá é movimentado Grandes Centros é assim mesmo Não sei se eu passei agora ou depois, o que eu faço? Deixa eu vacilar pra frente Deixa eu ver E aí E aí E aí E aí Ufa da puta, vai trouxa Entra Entra, você não é brabo Tá pegando saída errado Agora não vai pegar o Fernão Dias Agora não vai pegar o Fernão Dias Pra achar um lugar mais tranquilo, né rapaziada Parar nesses centrãos assim só é complicado A cidade é grande pra caramba A cidade é grande pra caramba Ah, as Minas Gerais, as Minas Gerais, as Minas Gerais é grande demais Atravessar Minas Gerais Atravessar Minas e Bahia Eu vou falar pra você, rapaziada O negócio é tenso Esse ainda é um estado grande E aí 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 O ex não tá falando que tem polícia aqui, ué Onde é que você sai louco pra cortar os caras A polícia aborde si Eu acho que eles me aburridou Porque eles viu passando um do lado do acostamento ali pra ultrapassar o caminhão Tava parado Não é acostamento, não era pista Mas se eu acho que fosse o acostamento desse, eu tinha me encostado É isso aí, rapaziada Pousa Alegre 356 km e São Paulo 561 km O Belo Horizonte já ficou pra um lado E vamos tacar macho Olha só, quando eu tô fazendo fumaça Um ano que eu tô fazendo fumaça PH e noise, soltado Carro fogo ali de novo 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 O radar aqui, 80 km por hora E as montanhas de Belo Horizonte? Belo Horizonte não, né? Belo Horizonte ficou por um lado aí Rio Manso, 32 km Marginha, 259 km, São Paulo, 513 km Ainda tem 545 km para cair em matelar Escondem bonita, não fazia Escondem bonita, não fazia Apoio, não fazia Não fazia Apoio, 60 km Cada caminhão que passa, rapaziada, tem um som diferente Engraçado isso Pode ser a mesma marca, o mesmo caminhão Mas tem um som diferente Engraçado isso Quando eu passei esse aqui estava em obra O cara já está acabando E aí E aí E aí E aí E aí E aí